Oi meus amores, lá tô eu aqui de novo fingindo que estou gravando no outro dia com a roupa diferente, mas o batom denuncia, né? Que eu terminei um vídeo e troquei de roupa e vim fazer o outro, mas aí, verdade, nua e crua, né? Gente, então como prometido no vídeo anterior, esse vídeo eu vou mostrar os recebidos da Beauty Fair E eu vou começar pelos que estão aqui em cima, porque são até bastante coisa, levando em conta que eu fui um dia só, é bastante coisa Então eu vou começar por uma coisa que eu já testei, vocês viram, Caterine Hill Eu visitei o stand deles no primeiro dia, né? Que eu fui lá no primeiro dia não, já era o terceiro dia, mas o primeiro dia que eu fui Foi um dos únicos que eu consegui nesse dia E, assim, o que eu posso falar do stand deles? Eles estavam mostrando a nova linha mate deles, uma linha de sombra também O espaço estava muito bonitinho, estava super organizado, eu gostei bastante E eles no final entregaram essa sacolinha aqui com um dos batons, que é da nova linha deles O que eu peguei, eu já usei, inclusive, no segundo dia da feira que eu fui, que foi na terça, que foi o último dia Esse batom aqui, ó E o nome dele é Selene, é um que está numa foto no meu Instagram Vocês gostaram bastante E eu também adorei, inclusive é bem parecido com esse, só que não é Esse que eu estou usando aqui é da Ruby Rose Então esse foi o primeiro recebido aqui, da Caterine Hill Então vamos seguir aqui adiante, pro vídeo não ficar tão grande E o próximo que eu vou mostrar é o da Zanf, eu fui lá na Zanf Tá de cabeça pra baixo, né, gente? Começou baboca Aqui, ó Então eu fui lá na Zanf no segundo dia, foi o primeiro stand que eu visitei E eles deram essa caixinha aqui, ó Ela estava bem arrumadinha, mas... Então eles entregaram essa caixinha aqui, ó Essa é a tampinha dela Super bonitinha E aí aqui dentro vem Dois Color Blur Que é Blur mais base, que já é um... Um serunzinho pra fechar os poros mais base Eles deram essas amostrinhas, eu ainda não usei Mas aqui fala que é efeito soft fox E assim, o que eu posso falar do stand da Zanf? Dentro estava maravilhoso O lançamento deles mesmo era o Pérola Negra E assim, foi voltado pra negras E as bases tem muitas cores diversas Que é um ponto muito positivo pra Zanf Porque as negras acabam sentindo uma carência que tem de produtos pra pele, né? E assim, então eles lançaram essa... Essa linha Pérola Negra Que a embalagem tá um amor Os produtos também estão muito bons, tá? E assim, mas o meu ponto negativo era que lá na feira não tinha internet Então não tinha sinal de telefone Pra você conseguir pegar o press kit dele Você tinha que provar que você tinha postado lá na hora Algum objeto deles no Instagram E muitas pessoas não conseguiram pegar o press kit por causa disso Porque como não tinha sinal como ia postar Eu falei pra moço, o meu tá aqui pra ser postado Mas eu não consigo postar E daí ela foi e me deu ainda assim, né? O press kit, tudo mais Muitas pessoas falaram muito mal Que estavam recebendo sacola vazia Eu não recebi, eu recebi essa caixinha super fofa aqui E assim, o único ponto negativo do stand da Zanf Era mesmo a atendente Eu não sei se é bem um ponto negativo Só que eles aceleraram a gente em Master Pra sair dessa aula Pampamp, tem outra turma pra entrar Tipo, a gente não conseguiu fotografar Quem é blogueira e youtuber Gosta de bater foto dos lançamentos das coisas Pra poder postar no Instagram, né? Pra poder comentar um pouco Só que assim, a moça apressou a gente muito Pra sair logo do stand Então eu não gostei disso Eu me senti, tipo, coagida, sabe? E eu não gostei Então vamos lá Eu vou mostrar aqui pra vocês Veio essas duas lencinhas, né? Da água micelar Que é a lencinha umedecida deles Aí veio também um pigmento Esse meu é o Sombra Cristal HD Silver Veio um batom metalizado Doze horas Líquido Veio um batom HD Que é essa cor aqui Nem tem falando, gente Só tem falando lote Não tem falando a cor Esse daqui embala E veio também Esse esmaltezinho lindo Maravilhoso É... Seis mais Cobertura, brilho, vitamina Fortalecedor, secagem rápida E durabilidade Então essa foi a caixinha Que eu ganhei lá da Zanf Eu gostei bastante Achei muito fofa A caixinha é tão fofura Olha só É assim Então vamos Pro próximo E aí eu vou contar a novela Pra vocês Esse daqui É o da Ruby Rose Certo? E assim Eu não tinha conseguido Agendamento pra Ruby Rose E nós estávamos na fila De um outro Em um outro estande E uma moça chegou Meio que chorando Assim perto da gente Aí foi e falou assim Ah, eu não consegui entrar Porque eu sou estudante E o meu ônibus Eu consegui pegar a fila Pra sete horas Pra ser atendida às sete Ela tinha pegado de manhã Pra ser atendida às sete horas da noite Gente E... E assim Ela tava Meio que chorando Falando que não ia conseguir Porque o ônibus dela Ia embora mais cedo Ela falou assim Para as meninas Eu fui lá Pedir pra me adiantarem Só que não deixaram E tudo mais E ela tava um pouco alterada, né? Eu não dei bola Até porque O que mais tinha nessa feira Gente Era gente reclamando De alguma coisa De banheiro De sinal Era gente reclamando Então Eu não dei muita bola E aí ela tava tipo Com a senha E perguntando se alguém queria a senha E aí eu não me Não falei que ia Porque eu tava com a Amanda Eu não ia entrar E deixar a Amanda pra fora, né? E daí ela foi E falou assim A Amanda falou Clésia Você não quer tentar lá? Que você é tão simpática E assim As pessoas gostam de você, né? A Amanda falou alguma coisa assim As meninas também falaram Vai lá tentar Tal, pac, não sei o que Aí eu fui E peguei a senha E aí eu falei assim Ah Um não eu já tenho Eu posso conquistar um sim Ela me deu a senha dela E falou assim Tenta entrar Porque eu já tô manjada lá Eles não vão me deixar entrar Ela me deu a senha dela E Eu cheguei E fui bem simpática Até porque Eu tava no lucro, né? Eu não tinha conseguido senha Ela me deu a senha dela Só que assim É... Eu acho que ela deve ter chegado Gritando lá Eu não sei Eu cheguei lá E falei assim Moça Eu tenho uma senha Das sete horas da noite Porém E que eu ia pegar as coisas E ia dar pra ela, né? Porém Eu vou precisar Ir embora mais cedo Você consegue me encaixar Em um horário antes? Cara A moça Sem questionar Falou assim Ah Espera aqui um pouquinho Que caso tenha Agendamento antes Eu te ponho Aí Faltou três pessoas Do horário das seis E pouquinho E ela me colocou E aí lá Eu consegui Conhecer a Bruna Malheiros Que eu tinha falado no outro, né? Aí tirei foto com ela E tudo mais O estande da Ruby Rose Tava uma maravilha Gente, vocês sabem que eu sou fanzata Dos produtos da Ruby Rose E eu sou apaixonada mesmo E assim, infelizmente Eu não tinha conseguido pegar uma senha Porque tava muito grande E aí eu entrei Gente, mas a minha felicidade de estar lá Não era nem porque Ah, eu vou ganhar os produtos Porque eu ia entregar o brinde pra menina Entendeu? Eu já sabia disso Era de conhecer a Bruna Malheiros Era de conhecer o lançamento Gente, a Ruby Rose lançou uma paleta de sombra Tipo, maravilhosa Lançou uma paleta de iluminador linda Tipo, estilo gringa, sabe? Tipo aquelas da Anastasia E muito fofa, gente Linda demais E aí eu fiquei, tipo, super admirada lá dentro Eu não sabia se eu olhava mais Pros produtos da Ruby Rose Que era lindo, maravilhoso Ou se eu olhava pra Bruna Malheiros Que era maravilhosa Meu Deus E aquele sotaque Quando ela abriu a boca pra falar E aquele sotaque gostoso Do Rio Grande do Sul Que eu sou apaixonada E eu entrei E aí tinha um cafezinho Gente, tava um amor Muito fofo Infelizmente meu celular descarregou Eu não consegui fazer um vlogzinho lá dentro Mas tava muito lindo mesmo E aí eu entrei Peguei o press kit Na hora que eu saí Eu entreguei pra menina Ela falou assim Ah, você pode ficar com a metade Aí eu falei Ah, tá bom E aí eu fui Fiquei com a metade Eu falei pra ela Eu posso ficar com a caixinha? Porque eu ia gravar vídeo, né? Aí ela falou Pode Aí eu fiquei Mais tarde a Amanda foi E aí a Amanda foi E me deu do kit dela Uma paleta E um batom Que ela não gostava Então acabou que eu quase fiquei Com o kit completo E veio aqui, ó Nessa caixinha Eu postei lá no Instagram, gente E... Linda demais E aí... Vinha essa paleta Que é a nova deles Que são cores mais primavera Sabe? Vai super dar certo Pra fazer tutorial agora Primavera Que entrou, né? Essa aqui é Bifantasy Essa, tá, gente? É que eu tô sem lente Então eu tô vendo Se tá focando Bifantasy Essa... B... 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 Butterfly Butterfly Eu sou péssima no inglês, né? Que também é bem coloridinha Assim, ó Vinha duas dessa Aí vinha dois batons Desse que são novos dele Que é metade bala E metade líquido É... Esses aqui, ó Que no caso Eu ganhei um da menina E um da minha amiga Amanda Esse mais escuro dela Que ela não gosta Aí desse daqui Vinha dois também Só que aí Ela me deu um E ficou com um, né? A menina E aí vinha um saquinho Assim, cheio dessas Amostrazinhas, ó Que eu acabei postando lá E aí as amostrazinhas E eram cinco batonzinhos Ó Que são as amostrazinhas Grandes Até, olha aqui Super linda Como sempre, né? A Ruby Rose arrasa E as amostrinhas É o número 14 86 256 06 279 E aí vieram amostrazinhas De base Também Vieram amostras De bar Essa amostrinha Do corretivo 02 Essa do corretivo Amarelo Essa de pincelzinhos Eu acho, né? Mas essa não veio De pincelzinho Aquela de pincel E a amostrazinha Das L2 L4 L5 L3 L3 E L15 Então vieram Essas amostrazinhas E gente A Ruby Rose Arrasa demais Fala Fala a verdade E eu achei maravilhoso E o atendimento deles Gente, só você vendo A mulherzinha que tava Apresentando Ela até se emocionou Em falar que Na feira do ano passado A Ruby Rose Tinha um padrão E agora A Ruby Rose Estava Muito Muito maior E a Ruby Rose Só tende a crescer mais Porque realmente É uma marca excelente E super acessível Outra coisa que vou mostrar Não foi um recebido Mas eu comprei Num valor super acessível Comprei esses 5 batons Gente, eu não sei Se é bate ou baixo Cosméticos, tá? E eu e a Amanda Compramos lá Gente, eu tô falando Um tanto da Amanda Nesses vídeos Eu vou deixar o canal dela Aqui embaixo Pra vocês se inscreverem E as redes sociais dela Caso vocês queiram conhecer É uma ruiva dos olhos azuis É a coisa mais linda do mundo, tá? Então, assim É... Eu comprei esses 5 batons Por 8 reais Vou mostrar aqui pra vocês Essa corzinha Alaranjadinha Essa que é um rosa Um rosa mais escuro Esse que é um rosinha chiclete E essas duas Palomidades de azul Que eu tô apaixonada Eu só não tenho unha, né? A Amanda vai vir fazer Gente, fazendo propaganda mesmo Quem é daqui de São Paulo E assim como eu Não tenho unha E quer fazer um alongamento De unha Que vai durar aí 20 dias O meu duro em torno disso Pode procurar a Amanda, tá? Dá super certo É... As unhas caírams 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 E ela ainda vai vir Por essa semana Terça-feira, né? Hoje no caso é do meu Então... Foi 8 reais E 5 Então super barato, né? Aí vamos lá Vamos falar agora Dessa marca aqui Que eu pago mais a tal Verdade Opa Salon Line, gente O que que eu posso falar Da Salon Line? 10 Mil 2 milhões É uma excelente marca, gente De produto de cabelo Todo mundo gosta de arrumar juba E é super acessível também Assim, eu comparo muito A Salon Line com a Ruby Rose A Salon Line tava bem esquecidinha E aí ela inovou Tipo, pra bombar mesmo Pra bombar, literalmente Literalmente Então... É... No espaço dela Ele tava servindo champanhe Com a tacinha Vocês viram lá no meu Instagram? Tacinha Coisa mais linda do mundo E assim Eles estavam falando Sobre a nova linha As novas linhas dele Que é uma linha Que eu super vou aderir Que é a linha vegan É... Eu vou falar em outros vídeos Eu virei vegetariana E assim Eu tô caminhando pra ser vegana Mas é um pouquinho Mais complicado Porque... Porque tem tantas outras coisas Envolvidas Produto de cabelo E assim Eles tem uma linha vegana E... Uma linha toda liberada Pra quem faz No e low pool Então assim Salon Line Arraba, gente Eles sabem que é arraba, né? E aí eu vou mostrar pra vocês Veio essa máscara Que é o lançamento deles É uma máscara pra loiras, tá? Essa mascarazinha aqui, ó Dá até vontade de comer Ela... Ela matiza gradativamente o cabelo Então é meio liso O loiro prateado Veio no press kit deles Veio também esse ativador de cachos Tá? Eu não sei dizer se é lançamento Óleo de ristro e queratina Então já tá vendo que é ótimo, né? Queratina pra recompor aí A massa do cabelo E o ristro que faz crescer Dá uma nutrição Veio esse... É também lançamento deles O Tô de Cacho Man Que é pra homens Eles não tinham Acho que é poucas marcas que tem, né? Tem muitos homens black agora Que tão se aceitando, né? Suas origens estão deixando blackão lá, né? E aí tava sentindo uma falta, né? De uns produtos pra cabelo masculino Então a Salon Line arrasa E trouxe aí a linha Tô de Cacho Man Que susto, gente Isso é minha gata abrindo a porta Acredite se quiser E aí vem também um Tô de Cacho Gel de babosa Pras cacheadas Pô, meu amor Não disse que era ela? Ela entrou Aí essa linha que eu já usei Inclusive tá até sujinho assim, ó Que é Festa das Flores Gente, é a coisa mais linda do mundo Hibisco Flor de Lotus E Jasmine Maria Natureza É lançamento deles também, tá? Eu usei esse creme É uma delícia, gente Ele desmaia o cabelo de verdade E aí como a Salon Line Como eles dizem, gente? Eu apeguei isso com eles Lá na apresentação Era eles falando que arrasa E a gente sabe que eles arrasam mesmo, né? Então eles lançaram Não só produtos de cabelo Mas eles lançaram agora a linha corporal Que é na pele Esse óleozinho Que eu também já experimentei ele Nas minhas tatuagens Então uma dica Pra quem tem tatuagem Esse óleo deixa a pele super hidratada Deixa as tatuagens brilhando Então eu amei E aí Calma, gente Tá acabando Veio também esses dois sachezinhos aqui, ó Tô podendo Loucas por hidratação Máscara de hidratação concentrada Pra cabelos lisos E relaxados E hidronutrição estrutural Então, gente Vocês tão vendo a quantidade de coisa Que veio nesse kitzinho Vou guardar de volta aqui Queridinhos Dá uma pegadinha O vídeo vai ficar longo Mas não tem como não ficar longo, não E aí Esse foi o kit dessa online Eu só tenho a agradecer Porque realmente Essa online recepcionou a gente Como se a gente fosse umas princesas Adorei, adorei Então vamos lá E uma outra marca Que eu não conhecia Mas passei a conhecer Tô apaixonada Inclusive já comprei pela internet Alguns cremes deles Que é essa marca aqui, ó Actos Tá? É E aí Essa marquinha aqui, ó É Pop Popidrat Eu não conhecia essa marca, gente Mas eu já pedi pela internet Dois cremes E o shampoo deles Eu consegui achar lá na internet Gente Eu já testei também Isso daqui Deixa o seu cabelo uma seda É o SOS Bomba Mix Vitaminado E assim O que que eu posso falar? A atendente Super legal Muito espontânea Super educada É Eu vi o lançamento deles Eu não conhecia a marca E eu passei a conhecer lá E eu me apaixonei Eles realmente tem uma linha Pra tratamento de cabelo Tanto hidratação Quanto nutrição Quanto reconstrução É uma linha de cabelo Completa E assim Tem esse Olha só Não cai É bem consistente mesmo O cheiro é uma delícia Então eu adorei E esse daqui A apresentação que eles estavam dando Para as pessoas E também uma Vitaminazinha A minha é de Óleo de argã Marroquinha Então adorei A marca A recepção Show Vamos para o próximo Agora falando aqui Da Muriel A Muriel A Muriel Ela Tava com todas as linhas Assim As mais novas expostas Que é a linha da Lisena A linha Deita Cabelo A linha Detox A linha Maria Banana Que é Acho que é assim O nome Maria Banana Que é a nova deles E gente Essa Maria Banana É uma delícia demais Gente Dá vontade de comer E assim A recepção Tava excelente Tava lindo demais O stand Maravilhoso Acho que foi um dos stands Mais bonitos Que eu fui No press kit deles Eles deram Essa amostrazinha Da Lisena Aqui ó Porém eles pegaram O endereço de todo mundo Para mandar o press kit Completo Para a casa da pessoa É tanto que eles já Entraram em contato Por e-mail Pedindo o O endereço da gente Para poder mandar o kit O que eu escolhi Foi o Detox Porque eu estou apaixonada Por aquele kit E aí eles falaram Que por ser muita coisa E a linha deles Combinar mais Com todos os Os Produtos juntos Eles iam mandar Para casa Para a gente não precisar Ficar andando na feira Com tanta coisa na mão E daí gente Agora vamos passar Para a Colos Que essa sacola Olha só A Colos Também estava lindo Eles estavam lançando O Magia de Unicórnio Então estava tudo Personalizado De Unicórnio Como Nos primeiros dias Eles estavam Entregando o press kit Com os lançamentos deles Só que acabou Então eu acabei Ficando no último dia Só no estande deles Peguei O press kit deles Só que não Não foi lançamento Mas eu adorei também Foi esse batonzinho Aqui ó Embala Olha a corzinha Que maravilhosa Esse esmalte Que eu adoro Os esmaltes Da Colos Eles duram bastante Esse pigmento Que é a sombra iluminadora Fantasy Que eu adorei Com certeza E um espelhozinho Aqui ó Com o logozinho Da Colos E assim Eu adorei Tá O novo lançamento Da Colos Tá pra arrasar Mesmo aí São coisas Muito boas E bonitas E a Colos Também tem um preço Bem reduzido Aí do mercado Né Então Eu adorei Gostei bastante Agora vamos pra Dylos Ó E a Dylos Veio Gente Eu quis falar Do estande da Dylos Muitas meninas solteiras Gostaram Tinha um monte de Gogo Boy Não é Gogo Boy Gente Uns cara loiro De barba Vindo de Daquela roupa de banho Como é a nova? De roupão E tudo mais Eu adorei O recepcionamento Da Dylos A gente ganhou Algodão doce E tudo mais O espaço Estava maravilhoso Eu postei duas fotos No meu Instagram Quem tiver curiosidade E quiser dar um pulinho lá É Arroba Leone Com dois N's E é no final Clésia 1 Eu vou deixar aqui também No bloco de noques Ou então vai aparecer aqui Na tela em algum local E Olha que saquinho bonitinho Eu tirei até uma foto Nessa banheirinha Tá vendo que tem Esses patinhos E aí veio aqui no saquinho Veio O demaquilante bifásico Que é lançamento deles A embalagem O amor Veio os lencinhos demaquilantes Também Que também é lançamento deles E aí Eles também Estavam lançando os batons De vinil Efeito laqueado Esse batom aqui A cor foi a vermelha Acho que foi padrão Para todo mundo E aí vem o batomzinho Vermelho E vem essa Peliculazinha Que é transparente Que dá um efeito Meio gloss Então Adorei E tal Da Dylos Estava muito bonito Mesmo O kitzinho Que eles deram Eu vou fazer resenha Desse batonzinho Quem sabe No próximo vídeo O outro stand Que eu fui Foi esse daqui Da Hairfly E eles estavam Com uma linha Meio Efeito Teia Tava bem legal O espaçozinho Deles A explicação Tava ótima Também E assim Tinha mais coisas Para cabelo Cacheado Então a explicação Foi mais ou menos Para cabelos Cacheados Como o meu É liso A força mais é Eu ganhei aqui Essa cauterização Que é para Cacho Supremo Só que ele também Serve para cabelo Liso Eu ainda não testei Eu queria primeiro Eu não testei Na realidade Quase nada Porque eu queria Fazer o vídeo Para vocês Então tem coisas Que testando Só é uma vez Entendeu E aí não dá Ah gente Olha aqui A canequinha Que a salon line deu Que coisa linda E aí Aqui por último É Olha que sacola Essa sacola Tava super chamando atenção Da RIM É essa Que eu não sei falar Se é INS ou RIMS Olha aqui Era o lançamento deles Das meninas super poderosas E Cara Eu adorei O atendimento A explicação A menina sabia mesmo O que estava falando Ela não foi paga Para estar lá Sabe E Só falando Baboseira E eu adorei Os produtos deles Eu não conhecia Eu conhecia só a RENA De sobrancelha deles Mas aí eu passei a conhecer Eles tem uma variedade de coisas E assim Eu gostei demais Tá Então aí Vamos lá Eu Ganhei esse lápis Delineador Para sobrancelha Da cor universal E esse daqui também Que é a cor cinza Que eu adorei Inclusive eu já testei ele também Esse daqui Tanto que ele está fora da caixinha Porque eu já joguei fora E aí Esse par de cílios aqui Que é uma chique Gente Olha que fofo Esse par de cílios E esse creme Aqui para os pés Que foi super a minha cara Porque eu sou a louca Da massagem nos pés Tadinha do Luan Agora vai sofrer Porque agora eu tenho um creminho Relaxante para os pés Queridinha Então gente Esse foi o último Deixa eu ver se foi o último mesmo Se eu não É isso mesmo Aqui foram todos os meus recebidos Ai gente Eu esqueci não da Santa Clara Não posso esquecer né Também fui na Santa Clara Aqui eles deram A Santa Clara Agradece a parceria dos Influenciadores digital Eles deram essa Essa negocinha aqui Com essa Coisinha de cabelo Que é para frizz né Que faz super minha cara Para frizz no cabelo Eles deram E deram esse kitzinho de lixa Então eu adorei Porque para quem tem unha de gel Isso aqui é uma mão na roda Para lixar em cima Então gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo De todos esses recebidos Que vão ser de vocês Porque eu vou sortear Porque eu já tenho muito Tramameco aqui Ai que chique que eu fiquei Querida Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Já disse isso né Clezinha Se você não é inscrito no canal Ainda se inscreva Porque isso é de ler Eu falo lá todo final de vídeo Eu não estou nem aí Ativa as notificações Deixa o seu joinha Se foi útil para alguma coisa Dá o ok lá Que você gostou do vídeo Tá bom Um beijo no coração De vocês E até o próximo vídeo